Música Oi gente, tô aqui muito animada porque hoje eu trago pra vocês um vídeo de penteados Gente, eu amo fazer penteado, vocês sabem disso Só que é aquela coisa, né? Muitas vezes eu acabo postando nos mesmos penteados E aí fica difícil de trazer vídeos novos com esse tema, né? Aqui pro canal Por isso eu tô sempre de olho nos comentários, nas sugestões de vocês E uma seguidora sugeriu pra eu trazer aqui pro canal um vídeo de penteados no estilo vintage Então é isso que eu vou fazer hoje Vocês sabem que eu amo estilo vintage, tanto pra looks, quanto pra penteado, quanto pra maquiagem Até fiz uma make com esse delineado de gatinho, batom vermelho Então eu gosto muito desse estilo mais vintage, mais retrô, um estilo mais clássico também Tem tudo a ver com a minha personalidade, eu gosto muito mesmo Então eu vi o comentário dessa seguidora e pensei, vou fazer um vídeo assim aqui pro canal Antes de tudo, se você aí gosta de vídeo de penteado, já clica muito aqui no gostei Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos Eu quero tá trazendo mais vídeos de penteados por aqui Me mandei ideias, me mandei referências Tanto de penteados em si, né? Quanto de ocasiões, de estilos, de coisas que eu posso me inspirar pra criar penteados Pra, enfim, trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal, tá bom? Vamos contando tudo aqui nos comentários Eu tô de olho, viu, nos comentários de vocês Como eu falei, esse vídeo aqui foi sugestão de uma seguidora Então vamos lá Meu cabelo tá aqui no coque, basicão, como vocês podem ver E pra esses penteados aqui, o cabelo não precisa tá no melhor dia, sabe? Tanto que eu vou soltar aqui e vocês vão ver que maravilha Olha só, gente, aqui ó, a raiz tá bem esticada Gel que eu apliquei aqui pra fazer o coque, tá aquela coisa Ó, se tivesse que usar solto aqui agora Ia ter que fazer uma super revitalização Porque não tá legal, né? Mas eu tô mostrando aqui pra vocês verem Que esses penteados o cabelo não precisa tá solto Assim, perfeito, maravilhoso No melhor dia, tá? Vai funcionar Inclusive vai te salvar muito nos dias de bad hair day No dia que seu cabelo não estiver legal No dia que você tá sem tempo pra lavar E precisa fazer um truque Então bora lá O primeiro que eu vou fazer vai ser um coque alto Com um topetinho aqui Eu fiz esse penteado recentemente pra ir no casamento Postei foto lá no meu Instagram E muita gente gostou Então vamos lá Vou mostrar pra vocês o passo a passo bem certinho E vou fazer mais topetudo assim Pra ficar mais vintage Vou dando algumas dicas aí pra vocês Vamos lá Eu vou começar umedecendo essa parte aqui com água Inclusive eu fiz esse penteado pra ir no casamento Porque meu cabelo tava um caos no dia Não deu tempo de lavar E eu pensei E agora? Preciso dar um jeito E aí no final das contas deu super certo Ficou super elegante Mas enfim Vamos lá Eu vou pegar aqui meu pente Tá até com preço gente Eu comprei esse pente no mercado Essa semana pra fazer penteado Esse tipo de pente é ótimo né Pra fazer essa repartição Você pode tanto usar isso daqui Quanto essa parte de cá Eu vou usar aqui o cabinho dele Aí eu vou fazer uma divisão aqui ó E vou separar uma mecha aqui Vou prender ela aqui com grampo Daquele jeito que a gente fica linda, maravilhosa E vou separar outra mecha daqui também Um detalhe que faz toda a diferença É que essa divisão aqui ó Tem que ficar bem certinha Tá vendo? Ó Isso aqui vai dar todo o charme do penteado Aí primeiro eu vou fazer um coque alto Depois eu vou fazer um coque médio Com um tupetinho aqui Mas calma lá Vamos por partes Vou umedecer aqui novamente Bem pouquinha água Aí vou pegar um gel Vou usar essa daqui Que é uma gelatina Mas é tipo um gelzinho bem líquido Da Capsulin E aí vou usar aqui Pra aplicar nessa parte aqui Mais da raiz mesmo Aí eu já vou pegando essa escova aqui E vou puxando assim Pra deixar bem esticadinho aqui Tá vendo? Aqui fica lindo e super vintage também Você fazer um rabo de cavalo Tem um vídeo aqui no canal Em que eu dou dicas de como fazer um rabo de cavalo Sem deixar o cabelo encolhido Sabe? O rabo de cavalo Seu cabelo vai ficar bem comprido Tem uns truques Eu vou deixar o link do vídeo aí nos cards pra vocês Daí você pode seguir aqui Com essas dicas Com esses truques desse vídeo E fazer o rabo de cavalo Mas aqui no caso eu vou fazer um coque Ó Vou passando aqui a escovinha Vou pegar o rabicó E vou fazer o coque Como eu sempre faço Pra quem chegou aqui agora Como que eu faço o coque? Eu dou uma volta Dou outra Outra volta Mais uma Só que aí nessa terceira Eu não vou terminar ela Eu vou parar por aqui E tá pronto Só que não E aí eu vou ajeitando com as mãos Eu vou modelando esse meu coque Com as mãos E com grampos O que que eu vou fazendo? Eu vou olhando aqui atrás Vou puxando algumas mechas Daqui Pra dar um volume Na parte aqui de trás do coque E vou prendendo com grampo Então o segredo Pro coque É você ir modelando ele Com as mãos Usando grampo Principalmente Se o seu tipo de cabelo For parecido com o meu Que é um tipo de cabelo Que dá mais volume Facilmente Mas se você tiver Um cacho mais aberto Você pode usar Aqueles enchimentos Pra colocar assim E deixar o coque mais volumoso Ou usar Uma palha de aço Também que funciona Tem outras coisas também Que o pessoal vai inventando Alguns truques Pra dar volume no coque Pronto Aí agora Eu vou pegar Uma gelatina E vou Pegar também A minha escovinha Que eu uso Pra fazer baby hair E vou Escovando aqui Pra deixar essa raiz Bem esticadinha Aí agora Se bem que Esses coquinhos aqui Ficaram bem vintage Agora eu soltei aqui Essas duas mechas E aí O que eu vou fazer No penteado do casamento Eu deixei Sem nenhum acessório Só fiz os torcidinhos E prendi aqui Mas pra dar uma variada E pra deixar com uma carinha Ainda mais vintage Eu vou pegar Uma tiarinha dessa daqui Ó Vou colocar bem aqui E vou fazendo O torcidinho aqui Ó Eu não vou aplicar Mais nenhum produto Porque eu quero Que o torcidinho Fique mais volumoso Mas No casamento O que que eu fiz? Pra deixar ele Bem esticadinho Assim Como vocês estão vendo Aí na foto Que tava no dia Eu fui aplicando Um pouco mais de gel Na mecha E apertando mais Esse torcidinho Depois prendi A diferença aqui É que eu não vou Aplicar mais gel Vou deixar a mechinha Mais soltinha mesmo E vou Torcendo ela Deixando ela mais volumosa Pra fazer tipo Mais um Um topetinho aqui Sabe? Ah Muito vintage Esse topetinho Eu vou torcendo E aqui Eu vou Passar ela Por baixo Da tiarinha Vou puxar aqui Ó Pra manter O topetinho E vou Prender Aqui atrás Aí de cá Vou fazer a mesma coisa Só que eu não vou Deixar tão topetudo Quanto desse lado De cá Vou deixar Vou deixar o torcidinho Aqui mesmo Só pra dar Esse acabamento Sabe? E vou prender Aqui com o grampo Da mesma forma Pra dar um acabamento Vou pegar a gelatina Novamente E vou fazer aqui O baby hair Ana, não sei fazer baby hair Pega a escovinha Pouco produto Pouca gelatina Não precisa exagerar Vai modelando Assim, ó Com o tempo Você vai pegando o jeito E vai usando os dedos Aqui, ó Pra auxiliar E modelar Esse baby hair E tá pronto O nosso primeiro Penteado vintage Agora Pra esse segundo Penteado Eu vou continuar Aproveitando Essa franja Aqui Que eu separei Nessas duas mechas Vou deixar elas Presinhas Aqui de novo E aí Eu vou separar Mais uma mecha Aqui, ó Pegar aqui E aqui Essa parte aqui Meio aqui no topo mesmo Sabe? No centro da cabeça Aí eu vou prender novamente Com o grampo Deixar essa mecha aqui Separada E agora O restante desse cabelo Eu vou fazer um coque médio Então eu vou pegar aqui O gel Um pouco Não precisa ser muito Vou aplicando aqui Nessa raiz Venho com a escova De novo E faço o coque Do mesmo jeito Dou uma volta Duas E na terceira Eu não termino Aí eu vou modelando aqui Com as mãos Vou prendendo com grampos Aí Essa mecha Aqui do meio A gente vai fazer Tipo um topete Com ela Aí eu vou dividir Ela aqui Mais uma vez Em duas Nesse sentido Assim Ó Ó Ficou uma mecha Aqui E outra aqui Essa daqui Eu prendo de novo Pra deixar ela aqui Separadinha Essa daqui Eu vou usar esse pente E dar uma leve Desfiada Essa é aquela hora Que a gente quer chorar, né? Que o cabelo vai virar um bobo Mas faz parte Repararam que fez o tupetinho, ó? Aí eu vou prendendo aqui Com grampos E as pontas dessa mecha Aqui que vão sobrar A gente vai Encaixar elas no coque Calma aí Eu enrolo ela aqui E vou encaixando ela aqui No meio do coque Ó Eu torci Passei ela aqui E prendi aqui Aí agora Eu vou pegar A mecha Que a gente deixou Aqui separadinha Vou aplicar um gelzinho Nela Vou vir aqui Com a escova Deixando ela bem esticadinha E vou fazendo isso daqui, ó Vou passando ela Por cima Do topete Passo um gel Passo a escova Passo ela aqui Por cima do topete Eu meio que dividi Em quatro partes, né? Pra fazer esse processo aqui Aí eu vou torcer Essa mechinha aqui E vou escondê-la aqui no coque Igual eu fiz Com a outra E dá-lhe grampo, viu gente? É muito grampo Que usa E aqui Tem várias coisas Que você pode fazer Você pode fazer Aquele topetinho Mais altinho Mas eu acho que vai brigar Com esse daqui Então eu não faria É... Você pode fazer uma trança E aí Fazendo a trança Fica um penteado lindo Pra sei lá Madrinha de casamento Noiva Enfim Mas o que eu vou fazer aqui Vai ser um torcidinho Mais firme, sabe? Que não vai ficar muito Com aquele efeito topete Ó Outra coisa que você pode fazer É esticar bastante Essa mecha E prender ela Tipo assim, sabe? Que aí fica bem vintage Também Ó Nesse estilo assim, sabe? Bem boi lambeu Mas eu prefiro Fazer o torcidinho Uma seguidora comentou Também num vídeo De penteados assim Que a Ana Sem os torcidinhos Não é a Ana Que eu gosto muito, gente E lembra também Esse estilo vintage, né? Então dá certo aqui Pra esse penteado Aí eu não vou vir com ele aqui, ó Eu vou vir com ele assim Que eu acho que vai ficar Mais bonito nesse penteado E enrolo E prendo aqui O final da mecha Pra finalizar Vou fazer o baby hair E ficou assim Esse nosso coque médio Com topete E torcidinhos Esses dois penteados Eles são um pouco mais Trabalhosos de fazer, né? Dá um trabalho Fazer o topete Fazer os acabamentos, né? São mais detalhados Mas você pode Transformar eles Em diversos penteados Como eu fui sugerindo, né? Você pode fazer o rabo de cavalo Você pode fazer Os acabamentos aqui da frente De formas diferentes Então são dois penteados Que a partir deles Vocês conseguem fazer um cinco, sabe? Então deixa eu só mostrar pra vocês Como fica Desse jeito que tá aqui o penteado Mas com um lencinho, ó Vou amarrar ele aqui em cima Bem no rumo De onde tá a divisão Aqui do cabelo Eu não gosto das pontinhas soltas Eu prefiro esconder elas Assim, ó Mas vai do seu gosto também Fica legal colocar aquela mesma tiarinha aqui, ó Por cima Fica legal Desfazer aqui Esse torcidinho E passar ele por cima Naquele mesmo estilo Do penteado anterior Ó Com essa tiarinha aqui, ó Ela é preta E tem umas pedrinhas Com charme Acho que foi o jeito Que eu mais gostei Desse penteado Olha só Fica vintage Mas fica elegante Clássico ao mesmo tempo Amei Pra trazer uma carinha Mais elegante Você pode colocar Algumas pedrinhas aqui, ó E usar numa festa Num casamento Fica lindo Vou até pegar algumas ali Pra vocês verem Ó Então eu vou pegar aqui Esses grampinhos Esses aqui são com pérolas E vou colocar aqui Tem uns de pedrinhas aqui também Eu vou fazer um mix Entre pedras e pérolas Ai gente Eu não tô conseguindo enxergar direito aqui Mas enfim, ó Só pra vocês terem uma ideia Dá pra colocar assim, ó Só que daí eu não colocaria Dos dois lados, né Eu deixaria de um lado Ou do outro Porque aí você faz tipo Uma tiarinha Tipo uma coroinha Bom Então é isso Por hoje Fica só esses dois penteados Mas como eu falei Dá pra vocês inventarem Mais um monte Eu não quis fazer mais nenhum aqui Porque senão o vídeo iria ficar muito longo Então se vocês quiserem Mais penteados nesse estilo Me contem aqui nos comentários Que eu posso trazer mais um vídeo Tá? Com outras ideias Me contem aqui nos comentários Qual foi o seu favorito O que você mais gostou Com acessório Sem acessório Enfim, me conta tudo aqui nos comentários Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau